Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha para a Agropecuária Estância, em TAPES, na Avenida Cisbrasil, sempre com mais qualidade. A PRF, visando fortalecer o trabalho dos bombeiros voluntários e do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência da Brigada Militar, realizará a doação de viaturas. Cinco viaturas serão doadas em solenidade que acontecerá na sede da Delegacia da PRF da região metropolitana, no quilômetro 92 da BR-290, às 11 horas da manhã desta terça-feira em Porto Alegre. As viaturas serão doadas para as prefeituras municipais de TAPES, Eldorado do Sul e Picada Café, que irão repassar os bombeiros voluntários de cada município, além da Brigada Militar e o Exército Brasileiro.